E se você quer morar na Zona Norte, atenção hein, pode chamar o caminhão de mudança, colocar tudo dentro e vir pra cá, não é isso? Mudar já, já! Edifício San Diego, no ponto alto da Zona Norte, Alto de Santana, altura do 635 da Avenida Santinês, é Rua Raul Dias. Pode vir pra cá porque o apartamento tá pronto pra morar, é isso, Fernando? Prontinho, prontinho, prontinho. E pertinho de tudo que a Zona Norte tem, que o Alto de Santana tem pra oferecer pra você. Perto do Horto Florestal, tem dois hospitais aqui perto, Blockbuster, McDonald's, escolas. Filho com idade escolar, é problema? Não se esquenta a cabeça, ó. Colégio Santana, Salesiano, Mazarelo e tem outros colégios, todos aqui, ótimos colégios da região. Todos aqui, ó, primeira qualidade de ensino da Zona Norte, certo? Sem dúvida. Você vai mudar pra um apartamento que tá prontinho, família já mora aqui, né, Fernando? Família já morando aqui, o prédio tá já montado, parte de serviço, tá tudo em ordem. É só vir e mudar. Tá prontinho, é só chegar com a mudança. São quantos dormitórios? São três dormitórios, sendo uma suíte, 98 metros de área útil. Certo. Dependência de empregada, temos opções também sem dependência de empregada. Certo. Duas vagas de garagem, espetacular apartamento, precisa ser visto. E o condomínio, você tá preocupado com o condomínio? Ah, não, pede desse, você tá vendo assim mais, aí vai falar, vou pagar muito de condomínio. Quanto é o condomínio, Fernando? Aqui é muito caro, 135 reais. Exagerou, né? Não exagero. O pessoal hoje paga 135 reais por mês de condomínio. 135 reais de condomínio. Moleza, não é? Pra você comprar, então. Vamos lá, quanto é que custa? Começa com um precinho camarada, pra gente fazer negócio. Vai. 90 mil reais. 98 metros de área útil por 90 mil reais. 90 mil reais. A partir de 90 mil reais. Exatamente. Aí você vai dar uma pequena entrada, você vai estudar com eles. Pega o que você tem guardado aí, junta mais um pouquinho, vem aqui, faça a sua proposta. E o restante até quantos meses? Até 180 meses pelo sistema financeiro habitacional. Fulho de garantia, pode trazer? Pode usar. Tem aqui e a gente conversa. De segunda a segunda, nas 9h09, rua Raul Dias, 144, altura do 635 da Avenida Santo Inês, no Posto Shell. É a rua do Posto Shell. Telefone. 290-9122. Edifício San Diego. Tá prontinho pra morar. Só falta você. Corre. Tchau.